Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui na cidade de Canoinhas, Santa Catarina, e a gente veio visitar os nossos compadres, né? A comadre Flávia e o compadre João. E hoje eu queria mostrar um pouquinho da cidade para vocês, né? É uma cidade bem gostosa, a gente gosta de vir para cá, e eu queria mostrar alguns lugares que a gente vai passar. Vai ser um vídeo breve, digamos assim. Vamos lá? Aí resolvemos trazer as crianças para brincar um pouquinho na pista de skate, porque o Pietrinho está na fase do skate, só que é uma pracinha, que tem uma pista de skate. E contando um pouco da história de Canoinhas, gente, Canoinhas foi fundada em 1888 como Santa Cruz de Canoinhas. Tornou-se um distrito em 902, foi separada de Curitibanos em 1911, e aqui foi a Guerra do Contestado, foi o centro da Guerra do Contestado entre 1912 e 1916. Por volta de 1930, um ramal ferroviário implantado para uni-la ao distrito de Marcílio Dias, integrou a cidade à estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul, e ao porto de São Francisco do Sul, provocando uma grande revolução na economia local. Aqui um pouquinho da história, eu estava lendo sobre a Guerra do Contestado, eu já conhecia. A variedade étnica vem desde o início da história do município, que atraiu imigrantes, alemães, poloneses, italianos e ucranianos por causa da erva mate, no início do século passado. Direi, e aí, oici, oici... E aqui é uma população na cidade de Canoinhas, gente, em torno de... Em 2018, na verdade, o IBGE contou com 54 mil habitantes. A economia do município está ligada ao agronegócio. A madeira já foi a principal atividade econômica do município até os anos de 1970. Sem estrada asfaltada, na época, Canoinhas encontrava-se ilhada dos demais centros econômicos, principalmente em períodos de chuva. E está ali, Petrinho? Antonella e Luquinhas. Aqui é o filme. Já vai, filha. Pai! Vai! Olha, pai! Olha ela primeiro. Pera lá, Pedro. Então, agora vai. Vem. Não precisa embalar muito. Vai. Eu estou com medo. Então tá bom. Aqui, aqui. Aqui do meu lado. Tá. Quer ir lá? Então vamos lá. Sim, vai pra lá, vai. Dá o patinete. Vai lá, Antonella. Pode ir lá. Vou mostrar pra você. É. Antonella, Lucas, quer ir com você lá. Leve o Lucas lá. Radical, radical. Acontece. Viu? É, acontece, vai. É. Cerca o controle e já era. É, tem que fechar um pouco ali, ó. Vai. Vamos lá, tem que fechar. Gente, é muito fácil. Tá muito molinha. Então... Ó, Antonella, levando o Lucas lá na rampa. Uma vez com a mão. Calma. Só com a pontuação do dedo, assim. Lebre. É, vai. Ok. Ah, assim vai ser melhor. É, vai. Ah, como foi? Ele fica com medo. Não precisa ser medo. Ele fica com medo. Ué, vem pra lá na sua frente. Como assim, os dois? É assim, cara. É assim mesmo. Não, os dois já vão lá. Não tem problema. Parou e você fez certo, filho. Você fez certo. Vem. A Pia tá estressada. Olha lá. Surfistinho. Surfista. Esquentista. Olha lá, gente. Coisa gostosa de fazer, ó. O que você tá fazendo? Fiz o escorregador? Fazer. Aventura. Dá licença, dá licença. Pronto. Deixa o escorregador. Venha morando, se alguém pudesse. Aham. Dá pra mãe. Obrigada. Vamos lá. Eu não sei porque eu choro. Vamos lá. Quando é que eu tô com raiva. Eu sei. Você sabe? Deixa eu tentar começar a roupa aí. Só porque eu pego a subir daqui, o Adem correga é o outro. Uhul. Eu uso mesmo depois. Faz um pouquinho, vai. Se eu sope. Vai. Vai. Vira pra Laís. Oi. Oi, pessoal. Estamos aqui em Canoinhas. Andando de skate. Viu? Só tem uma filhão aqui, ó. E ó, onde eu tô? Tô aqui no altão. Vem aqui na frente, gente. Ó, aqui eu tô mais alta do que vocês, meu amor. Então, gente. Vietro tá ali andando de skate, ó. Ó, grava o Vietro. Viu? 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 E esse aqui é o de Canoinhas. Eu consegui! Deus é o meu primozinho, né? Meu nome dele é o Lucas. Ele é o novo nosso canal. Fala oi, Lucas. Fala oi pro pessoal do canal. Fala oi, pessoal do canal. Fala oi, pessoal do canal. Tá com vergonha. Aí você vai passar lá no canal da tia, ela levanta nela. Gente, me desculpa. É que ele tá com vergonha. Gente, querem ver eu descer ele pra aqui? Tomara que não me machu. Vem. Ah! Uau! Vem aí pra cá, Lucas. Eu subi ali alto. Antonella, fique parada aí. Vamos pro cantinho ali que ele vai descer com a bicicleta. Vem aqui pro cantinho, ó. Pro cantinho. Antonella, saia daí. Peraí, você vai pra qual canto? Você sai daqui e vai por onde? Pelo meio? Eu subi lá. Então vá pro canto aí, Lucas. Ó, radical. Vou te filmar. É danadinho. Ele vai descer. O cachorro mais perigoso. Não é isso. Vai andar. Fica, eu tô ok. Pouca ali. É o cachorro mais perigoso. Tem que comprar a joelheira e o toveleira pra você fazer esses manobras aí. Não, eu não vou colocar você lá em cima de volta. Não, chega. Deixa o petrinho andar um pouco ali. Tá bom, tá bom. Aí. Agora já conseguiu sem nada. Você ajuda. Aham. Pode ir. Vou tomar mais de freio. Olha a manobra do Lucas. Vai, Lucas. Uau. Olha lá. Radical. Fica pra trás. Meu afilhado. Opa. Ele quer empinar o negócio. Ele só cai porque ele tenta pôr pra no chão. Você vai colocar as cartas pra você. Não, ele tenta empinar o danado. Você aqui não percebeu. Fica pra trás, Lucas. Assim, uns dois pés. Enquanto eles estão lá, fica aqui sentadinho. Olhando. Já que eu não sei fazer esporte radical. Desligo. Tá sendo ensinando. Vai. Lucas. É Lucas. Pietro. Ele é Pietro. Viu que legal? Muito maneiro, né? Irado. Vamos dar uma voltinha na cidade, que vocês verem. É uma cidade pequena. Você vai. Mas quando eles estavam... Aqui é o supermercado que a gente não fez a compra Aqui não gruda O tempo hoje está bem feio Aqui é o centinho Não tem as principais não Aqui é o supermercado Uma loja chiquezinha Com roupinha moderna Aqui é o supermercado Um chimarrão E esse outro não sei o que é o símbolo Olha que graça Mas eu gostei mesmo Foi desse pergolado Olha o cheiro disso Que coisa mais linda Olha isso Olha não tem muito É tracinha Tantar aqui para as crianças Olha não está mais chovendo Será? Acho que sim Mãe Vou deixar mais tarde Ai gente caixinha de cachorro para os cachorrinhos da rua Olha aquele Ipeminha Nossa Que nem um desse na minha casa Na minha chácara Consegue ver? Coisa mais linda Olha isso Maravilhoso E vamos pro carro Fazer uma voltinha Olha na calçada, gente Um chimarrão Ascuia, né É o desenho da calçada, ó Que bonitinha Ali, pelo jeito, é um ponto de táxi Ou um ônibus Que é táxi, não sei Que bonitinha O que é isso? Aqui é a outra praça da cidade Ali que nós ficamos hospedados na Universo Após a Luiza Aqui é a outra, é a mudança que corta aquela avenida que a gente tava Então não é lá, fica em silêncio que a gente tá filmando Não, amor, não tô O céu é assim que a gente filmou É que se eu deixo uma banqueta, ela pega tudo bem Você vai entender o que você continua Eles vão passar no corpo de bobeiro Bem antiga A rua é o foco de bobeiro É, eu vou passar no papo, padrão É, eu vou passar no papo, padrão Eu vou passar no papo É, eu vou passar no papo Bem antiguinha Bem antiguinha Olha que vai sair uma baita não se casando aí, hein? Isso não começa, é isso. Eu acho que é casa de churrasqueira. Não é, não tem problema. Comércio hoje em dia também tem, por suçalário. Tem churrasquinho que não está. As casas que são muito bonitas, ó. Olha cada dali que coisa mais linda. Essa é a nossa casa muito show de bola. Um terreno. Quem mora aqui nesse lado que a gente está, em um dos bairros, ó, a igreja onde a gente estava, tá vendo? Consegue, tem um ponto alto aqui da cidade, né? Então tem uma vista maravilhosa. Então tem uma vista maravilhosa. Não, filho, agora nós estamos indo para a casa da tia Fabiana. Olha, esse é o portal da cidade. Quando a gente entra, passa por esse portal e para ir embora também. Para e pular para o frente, que bonitinho. Olha que bonitinho. Gente, a gente está indo para a casa. Olha, gente. Portal turístico de Canoinhas, ó. Olha que interessante. É um tronco de árvore. Por que que se escutou lá? Olha que legal. Que conta a história. Aqui é o trem. Olha em cima. Apaga o alimento. Mas olha que legal. Olha isso. Aqui é azaralcária. Olha que interessante isso. Essa madeira foi doada pelo senhor Raimundo D'Ambros. Olha aqui. Quem mais aqui? Imagina? Quem fez isso, o menino é nosso. Espetacular. Olha lá. Extratônio. Muito lindo. Tem uma estrutura de madeira também aqui, ó. Uma canoa, né? Apresentando canoinhas. Deixa eu pegar um lixo ali. Olha lá, gente. Carnoinhas, Santa Catarina. Olha o portal. Gente, eu não aguentei. Eu tive que parar aqui pra dar uma filmadinha. Aqui em Campo do Tenente, quando a gente entra em Campo do Tenente e tá indo pra lá, pra Paraná. Olha essa casa antiga aqui, gente. Fala sério. Ela é muito antiga. Lá, tá escrito lá em cima, ó. Tá escrito lá em cima, ó. Uma ano. 1884 a 1928. Acredito que foi isso, né? Olha que linda. E ela vai lá pra trás, hein? Ela vem tudo aqui, ó. Que lindo. Mostra pra vocês. Fala sério. Isso não é maravilhoso. Tô filmando um pouquinho dessa beleza, coisa mais linda. Tô apaixonada por essa casa. E o que que é aqui agora? Aqui agora é a Secretaria de Educação. Ah, é a parte da Secretaria de Educação. E foi construída ali na frente que aparece 1884. Foi a construção dela? Foi a construção dela. Ali tem? Eu vou dar uma voltinha. Dá pra entrar. Aí você... Aí você... Aí você faz um passeio. Não dá pra dar uma volta. Dá pra entrar, Lula. Pode chegar ali pela frente. Só encostar. Tá muito pesado, né? Não. Vocês vão ter acesso ainda. Tá. Eu vou vir uma outra hora, que agora a gente tá com um pouquinho de pressa. Mas obrigada. Tá aqui, ó. Que linda. Secretaria de Educação agora. É que a gente tá com pressa ali. Tá casadando uma flabriana. Olha. Ó, esse daqui é a linha... É a antiga linha férrea, que faz ligação de Campo do Tenente com a Lapa. Ó. E aqui, que passa embaixo, é o Rio da Várzea. E a linha férrea... Pai! Era muito utilizada pra ligar o sul do país... Pai! Ao... Pai! Ao centro, né? Do país. E agora a gente continua seguindo viagem, voltando pra casa, né? Turminha tá ali no carro. Oi, Turminha! Gente, e esse era o vídeo de hoje do nosso passeio aqui na casa dos nossos compadres. Gente, a gente tá indo pra onde? Pra casa da Laura agora. E esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. O Pietro quer falar. Fala, Pietro! Quer ir no canal mesmo. É, se inscreve. Porque você já sabe tudo agora. Ele falou pra se inscrever no canal. É, a gente tá indo pra casa da Laura. E eu quero ir logo pra Curitiba pra fazer... Pra treinar andados de skate. Tá bom. Quer treinar de skate? E esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.